Muita gente considera escrever uma espécie de terapia, mas pesquisadores da Universidade Federal de Goiás enxergaram na prática uma forma de auxiliar, de fato, na terapia contra o câncer. Eles criaram um programa de computador que é capaz de identificar o estado emocional dos pacientes por meio daquilo que eles publicam na internet. É quase unanimidade entre a classe médica. O estado emocional do paciente influencia no tratamento contra o câncer. Esses pacientes que têm um lado emocional, um controle emocional maior, então esses pacientes respondem melhor ao tratamento. São pacientes que ajudam no tratamento, então eles cooperam muito o tratamento, parte cirúrgica, parte quimioterapia, parte de terapia. Logo, se a equipe médica tivesse a seu dispor uma espécie de raio-x do humor do paciente, ela teria condições de estabelecer o ritmo mais adequado de terapia. Pensando nisso, pesquisadores do Instituto de Informática da UFG desenvolveram o SentiHealth, um software que analisa textos publicados por pacientes com câncer e traduz os sentimentos contidos nas mensagens. O cálculo é feito com base em um dicionário emocional, no qual cada palavra possui um valor que varia de menos 3 a 6. O programa de computador soma os valores de todos os termos do texto e o classifica. Então a gente pega esse texto, processa ele e tenta identificar uma força sentimental que pode ser positiva, negativa ou neutra para esse texto. Então a gente dá uma pontuação para o texto e se essa pontuação for acima de zero, o texto é classificado como positivo. Se for zero, como neutro. E se for abaixo de zero, o texto é classificado como negativo. Os termos positivo, neutro e negativo também se referem ao estado emocional do paciente. Esse dado serviria de parâmetro para os médicos decidirem, por exemplo, o melhor momento para introduzir um novo medicamento na terapia. Os pesquisadores submeteram ao SentiHealth 700 textos publicados em grupos de apoio a pacientes com câncer no Facebook. Cada uma dessas mensagens foi analisada também por um grupo de três voluntários humanos. A taxa de acerto ultrapassou 64%, ou seja, na maioria dos casos, a avaliação da máquina e do homem sobre o humor do paciente foi a mesma. O diferencial dessa ferramenta é que, diferente das outras ferramentas existentes no mercado e na literatura, é que ela foca em descobrir a análise de sentimento do autor do texto. Geralmente a análise de sentimento é feita sobre algo referenciado dentro do texto, então algum objeto, serviço que está escrito dentro do texto. A nossa ferramenta busca identificar o estado emocional da pessoa que escreve o texto. Os bons resultados obtidos com o estudo reforçam a importância da chamada computação afetiva, um ramo da informática que vem crescendo nos últimos anos e que se dedica a identificar o estado emocional do usuário e também simular emoções humanas. Ela veio para ficar e está alterando a forma que nós lidamos, não só com os computadores, e mesmo resolvendo os nossos problemas do dia a dia. A cada dia nós vamos melhorar e aprimorar a forma que resolvemos os problemas, seja em qualquer área do conhecimento, seja na saúde, seja na educação, seja no transporte, e muito por conta dos apoios da IA, da Inteligência Artificial. Então, vamos lá.